Olá meus amigos tudo bem espero que estejam bem com a graça de Deus pessoal como virou praxe aqui no canal toda segunda-feira eu faço atualizações sobre geopolítica no caso tô fazendo atualizações aí nas últimas semanas sobre o conflito que está havendo entre Rússia e Ucrânia e é muito importante essa situação porque ela tende a se tornar cada vez pior caso eles não cheguem logo a um acordo de cessar fogo um acordo de paz digamos assim que tá sendo intermediado inclusive por diversos países como Turquia Israel França outros países ali tentando mediar isso olha vamos fazer um acordo vamos conversar então eu tenho prestar atenção nisso mas uma declaração do primeiro-ministro do Japão me chamou demais a atenção ela é a principal notícia que eu vou mostrar aqui para vocês porque é uma declaração que traz à memória muitos eventos do passado que causaram uma grande tristeza na humanidade causaram grandes perdas na humanidade então eu peço a você que preste um pouquinho de atenção antes de colocar a notícia na tela só dar os recadinhos que agora já se tornaram rotineiros aqui você que quer ir para Israel quer ir conosco na caravana Ailton Barros o pai do questione-se Israel o telefone do Ricardo Paiva tá aí na descrição é o primeiro da descrição aí você vai encontrar adicionar ele no WhatsApp entre em contato para você pegar todas as condições as melhores condições do mercado tá essa excursão essa caravana será feita em junho do ano que vem você entrando em contato com ele vai te passar todos os detalhes da viagem do roteiro dos valores você que quer fazer essa viagem quer refazer os passos de Cristo em Israel entre em contato com nosso amigo Ricardo Paiva aí dá para o mundo tá ele que levou o Renato a primeira vez para Israel e agora está organizando essa excursão que é em memória do meu pai o grande sonho do meu pai era justamente conhecer Israel e infelizmente não foi possível realizá-lo ele não vai estar presente fisicamente conosco mas vai estar presente nos nossos corações e nas nossas mentes a gente tá bem vamos lá vou por na tela aí o Japão alerta para o risco real de Rússia usar armas nucleares primeiro-ministro avaliou certo neste sábado foi no dia 26 a possibilidade de um ataque nuclear com a Ucrânia na Ucrânia é cada vez mais real tá certo o primeiro-ministro do Japão Fumio Kishida acho que é assim que se pronuncia o nome dele afirmou que o risco da Rússia utilizar armas nucleares no conflito com a Ucrânia é cada vez mais real a declaração feita no sábado durante visita a visita de Han Emanuel embaixador dos Estados Unidos no país a Hiroshima primeira cidade a sofrer um ataque nuclear só o Japão que teve também Nagasaki bombardeada com artefato atômico pelos Estados Unidos foi alvo de um ataque desse tipo até hoje tá vejam só abre aspas aí ó quando possível uso de armas nucleares pela Rússia situação é cada vez mais real acredito que a visita do embaixador Emanuel a Hiroshima e sua experiência com a realidade nuclear vão passar uma mensagem forte para a comunidade internacional disse Kishida emissora pública NHK Kishida é representante de Hiroshima no parlamento visitou o Museu e o Memorial da Paz na cidade devastada pelo ataque aérea em 1945 acompanhando Emanuel os horrores das armas nucleares não devem se repetir nunca mais acrescentou o Premier do Japão e realmente é é uma uma devastação assim que nós não temos nem noção e principalmente o pessoal que nunca leu sobre o assunto do pessoal que nunca procurou saber não vai ver a devastação que é o estrago que causa uma arma nuclear e a possibilidade real de um uso de uma arma nuclear na Ucrânia deixa o mundo de cabelo em pé eu pelo menos fico porque não vai ser atingido é Putin Zelensky não serão aqui não serão atingido os figurões da política russa política ucraniana na política europeia americana será atingido o povo é o povão que vai pagar o maior preço e é por isso que eu fico aflito com coração aflito de saber que há essa possibilidade real vejam só os políticos vão estar seguros em suas suas casas em seus bunkers dizem até que a família de Vladimir Putin já está em um e eles não sofrerão danos quem vai sofrer é o o seu José a dona Maria de lá da Ucrânia todos eles vão sofrer eu falei José e Maria porque eu não sei o nome os nomes comum mas é os os nomes mais comuns ali as pessoas mais comuns que irão sofrer as consequências irão pagar o preço mais alto que é pagar com a vida por isso então essa possibilidade real realmente me deixa de cabelos em pé vamos lá vou por mais notícias aqui para vocês é para vocês verem é que a coisa não não anda assim tão verdadeira você vê mentira dos dois lados vocês vão ver o pai o ministro da Rússia ministro da defesa da Rússia sumiu a quatro dias atrás ele estava em reunião com Putin foi visto pela imprensa apareceu na imprensa então ele não sumiu mas algo aconteceu porque ele deixou de aparecer constantemente tá você vai ver até que a notícia falando aqui ó para dedo ministro da defesa da Rússia gera dúvidas e especulações segundo algumas especulações ele teria sofrido um ataque cardíaco não sei se são real ou não ou se simplesmente ele foi deixado um pouco de lado enquanto Vladimir Putin toma todas as decisões nós não sabemos não vamos saber a verdade tão cedo tá agora vejam só aqui esse aqui olha como olha como como as mentiras são divulgadas pela imprensa Rússia tem munição e alimentos para não mais que três dias diz a Ucrânia e tá aqui ó dia 22 e nós estamos no dia 28 e eles continuam dando tiros tacando mísseis é como outra notícia olha a Rússia está ficando sem mísseis é esses mísseis de precisão e armas de precisão mentira eles continuam precisamente acertando os alvos bom então é são mentiras que são soltas dos dois lados os dois lados mentem não não se deixe levar pelo lado que mente melhor analise bem olha só olha tem munição para mais três dias e continua lá ó é tiro bomba míssel continua funcionando normal outra coisa olha os russos só tem combustível para mais três dias também você vai encontrar nessa reportagem aqui aqui ó tá bem aqui embaixo situação semelhante com combustível vejam só não estão importando petróleo nem derivados de petróleo da Rússia você acha que a Rússia não tem combustível para continuar a guerra só sendo muito bobo para acreditar numa informação dessa então você encontra as mentiras dos dois lados não é não é só os russos que mentem também não são só os ucranianos que mentem os dois lados estão mentindo e mentindo por muito um diz assim olha nós matamos 18 mil russos a Rússia diz assim olha só morreu 1.300 aqui fica difícil de você saber em quem você acredita porque os números são discrepantes né muito diferença de um para o outro então são mentiras que vão sendo contadas se nós não analisarmos acabamos comprando as narrativas que são colocadas pessoas aí na imprensa todos os dias como diz o o noa noa chonski ele fala olha a imprensa não é para informar ela é para moldar a opinião pública do modo como o as corporações no poder atualmente querem e é uma realidade a você não encontra mais informações assim tão fácil você tem que analisar muito as informações porque eles criam narrativas para favorecer o mundo corporativo ali que tá dominante no momento então eles são como prostitutas é eles se vendem para quem pagar mais o lado que tá pagando mais vai vai ter a prioridade na narrativa ali é isso que vem acontecendo no mundo todo vocês podem notar é por isso que os veículos grandes de imprensa estão perdendo a credibilidade já há algum tempo tempo com o advento da internet ficou mais fácil você analisar essa essas informações você conseguir informações que contrapõem o que é passado a você então eles estão tendo dificuldade e é por isso que você vê Lula falando olha temos que regulamentar as redes sociais Olha precisamos acabar com a desinformação desinformação é tudo aquilo que é que é fala contra o que está sendo narrado pela imprensa imprensa Olha a grande imprensa tá narrando isso então é isso que o poder estabelecido quer logo tudo que você questionar ali vai ser desinformação é isso que eles querem fazer e você tendo não tendo mais as redes sociais sendo regulamentadas você vai ficar sem informação vai ficar na mão da grande imprensa novamente como foi durante décadas tá certo então é por isso que é tão importante você prestar atenção esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se não está inscrito no canal já aproveita aí eu se inscreve no canal deixa o seu like deixa um comentário que é muito importante para ajudar no engajamento tá bem um grande abraço que Deus abençoe a todos aí E aí